Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui fazer a resenha de um livro muito incrível, muito maravilhoso, muito inspirador, que eu li mês passado, que é o livro Silêncio, O Poder da Quietude no Mundo Barulhento de Chichi Natan. Chichi Natan, para quem não conhece, ele é um monge budista, professor e ativista da paz e dos direitos humanos, que nasceu em 1926 e é atualmente um dos líderes espirituais mais conhecidos e queridos no mundo todo. Ele iniciou sua vida como monge aos 17 anos de idade e seus ensinamentos são considerados lendários, principalmente para pessoas que frequentam seus retiros de mindfulness ou atenção plena. E esse é um livro que, aparentemente, parece uma coisa tão difícil, tão complexa, mas a linguagem em que ele é escrita, além de apaixonante, é extremamente simples. E a abordagem que ele utiliza para nos mostrar o quanto o silêncio é importante na nossa vida, é realmente muito inspirador. E o silêncio nada mais é do que um mergulho no seu eu interior em busca de paz. E vamos combinar que nos tempos que nós vivemos hoje, a paz parece que anda meio ausente. Então, andando contra essa maré de violência, acho super importante a gente tentar encontrar essa paz interior. E é exatamente essa a proposta de Titi Natan, que nós consigamos buscar harmonia, equilíbrio e paz nesse mundo tão barulhento. E é muito gostoso porque ele mostra de que forma os pensamentos que nós temos durante o nosso cotidiano podem ser determinantes para a nossa saúde e para a nossa própria compreensão sobre a vida. Auxiliando com que nós nos tornemos pessoas mais tranquilas, mais harmoniosas, com o simples hábito de fazer que nós consigamos educar os nossos pensamentos, domesticar os nossos instintos e, com isso, também aliviar o estresse do dia a dia. Então, esse livro Silêncio é muito mais do que um livro de autoajuda. Ele foca nesse ponto de vista que possibilita com que nós consigamos enxergar diversas faces da realidade que nos cerca. E aí ele fala do poder que a nossa mente exerce sobre a nossa vida e de como nós podemos utilizar essa força a nosso favor, para que nós tenhamos uma vida plena e feliz. Enquanto você assiste esse vídeo, provavelmente a sua cabeça deve estar pipocando de pensamentos e grande parte desses pensamentos são involuntários. E é por isso que a nossa cabeça, volta e meia, aparece com informações inúteis, pensamentos recorrentes, pensamentos antigos, e isso acaba ocupando espaço na nossa cabeça. É mais ou menos como se a nossa cabeça fosse uma HD externa. E aí você começa a colocar um monte de arquivo que você não usa mais, que é desinteressante, que não faz o menor sentido de estar ali e com esse espaço ocupado você impede de salvar novos arquivos, de repente, bem mais produtivos. E aí, nesse processo todo, nós vamos nos alimentando de pensamentos, não só os nossos próprios pensamentos, mas também os pensamentos de outras pessoas. E uma coisa que ele atenta, que eu achei muito importante, é que ele faz um exemplo que é o seguinte. Quando você vai almoçar, e aí você vai num restaurante self-service, você não escolhe determinados alimentos para pôr no seu prato? Você escolhe. Você opta por aquelas determinadas coisas com base na necessidade do seu corpo de alimento, na nutrição, na vontade mesmo de comer uma outra coisa diferente. E da mesma forma, nós devemos prestar atenção aos nossos pensamentos. Da mesma forma, escolher... Tudo bem que vem aquele bombardeio de memes na nossa cabeça, mas cabe a nós mesmos filtrar esses pensamentos e tentar excluir aqueles que não levam a lugar nenhum. E tentar se focar nos pensamentos que gerarão bons frutos. E aí tem um pedaço desse livro, logo no comecinho, onde ele fala o seguinte, ó... E o que significa, eu estou aqui? Significa, eu existo, eu estou aqui de verdade, pois não estou perdido no passado, no futuro, nos meus pensamentos, no barulho dentro de mim, no barulho que vem de fora. Estou aqui. Para estar de verdade, devemos nos livrar dos pensamentos, das ansiedades, do medo, do desejo. Sou livre? É uma afirmação forte, pois a verdade é que poucos seres humanos são livres. Em geral, não temos a liberdade que nos permite ouvir, ver e simplesmente estar. E se você não tomou isso como um puxão de orelha, eu tomei. E muitas coisas me lembram muito o livro que eu tinha lido e também resenhei, que é o poder do agora. Que é a importância de nós nos colocarmos no momento presente, sem ficar atrelado a acontecimentos passados que não tem mais jeito da gente corrigir e sem ficar ansiando por um futuro que a gente nem tem certeza se vai acontecer da forma que nós imaginamos. Então, se focar no momento presente e fazer o melhor com o que nós temos agora. Então, isso foi uma coisa que eu tirei tanto do poder do agora e que Titi Natan veio nesse livro para reforçar. E aí você deve estar se perguntando, mas da onde vem esses pensamentos? E aí, no livro ele explica o seguinte. A verdade é que as ideias vêm do nada, podendo ter sido formadas em nossa infância ou mesmo antes do nosso nascimento. Ao reconhecermos as raízes de uma ideia ou emoção, podemos começar a nos livrar dela. O primeiro passo é parar de pensar. Precisamos nos voltar à nossa respiração e acalmar nossos corpos e mentes. Isso nos proporcionará mais espaço e clareza para que possamos nomear e reconhecer a ideia, desejo ou emoção que nos perturba, cumprimentá-la e dar a nós mesmos a permissão para nos livrarmos dela. E aí, nesse livro ele sugere também algumas práticas de meditação, algumas frases de mentalização e alguns mantras para quem tiver curiosidade de praticar. E aí tem um trechinho aqui muito bonitinho que ele diz o seguinte. Nossa verdadeira casa é o que o Buda chamou de ilha de nós mesmos, o local mais pacífico em nosso interior. Muitas vezes não notamos onde fica esse lugar. Nós nem sabemos quem realmente somos, pois nosso ambiente interno e externo está repleto de ruído. Precisamos de alguma coisa calma para descobrir essa ilha de nós mesmos. Então, essa importância de se aquietar, de conseguir prestar atenção aos próprios pensamentos no mundo, lotado de outdoors, notícias o tempo todo, seja no Facebook, seja no computador, seja na rua em letreiros. A gente vê que o nosso mundo dá muita informação e é muito estímulo ao mesmo tempo. Então, se você tiver a oportunidade de ter um tempo todos os dias para simplesmente se acalmar e tentar prestar atenção na sua essência, no seu interior, com certeza vai te trazer um pouco mais de calma e um pouco mais de equilíbrio emocional. Eu sofro de ansiedade e depressão, porque eu já falei isso várias vezes, mas essa coisa que eu aprendi no poder do agora, esse mindfulness, essa atenção plena no momento presente, com certeza é uma das ferramentas que eu utilizo com muita frequência para me acalmar quando tenho meus períodos de estresse. Então, acredito que isso também pode ajudar você aí do outro lado, se sofre de ansiedade ou até mesmo por curiosidade de saber o que o silêncio pode trazer de bom para a sua vida. Essa é uma leitura que eu super, super, super recomendo e com certeza lerei de novo ainda esse ano, porque é tanta informação que às vezes a gente deixa acabar passando uma coisa ou outra. Então, quero ler de novo. Então, fica aí essa dica de leitura para vocês, muito, muito fácil, fácil compreensão. Então, espero que vocês consigam trazer essa paz e essa calma para a vida de vocês através dessa prática do silêncio, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.